Desde o mês de novembro, Poços de Caldas já está no clima de Natal. No aniversário da cidade, a decoração foi como um presente aos moradores e turistas. O projeto, denominado Natal Poços de Luz, exigiu investimento de cerca de um milhão de reais. Conta com mais de 1 milhão e 200 mil microlâmpadas de LED, distribuídas em diversos pontos da cidade. Mas nos últimos dias, foram registrados atos de vandalismo e furtos de fiação da decoração natalina. Situação que preocupa o secretário de Turismo, Ricardo Fonseca Oliveira. Esses atos de vandalismo têm sido lamentáveis aqui em Poços de Caldas, com tanto zelo e com tanto amor que a Secretaria de Turismo e todas as pessoas envolvidas que fizeram o Natal acontecer aqui em Poços de Caldas. E nesse momento, estamos passando por uma série de atos de vandalismo relacionados a furtos de fios dentro das praças, ruas, etc. Moradores e visitantes ficaram indignados em saber dessa situação que está acontecendo na cidade. Uma tristeza é isso, porque o povo não tem educação ainda para conservar essas coisas bonitas, porque se a prefeitura se esforça para fazer isso tudo para o turismo, porque é uma cidade turística aqui. Então eu acho que é uma questão de cultura, o povo precisa ter mais educação para conservar tudo o que é feito de bonito. Realmente é uma coisa muito triste, porque esse problema hoje de violência atinge o país inteiro, não seria só Poços de Caldas, mas aqui como é uma cidade turística que recebe turistas de todos os lugares, aqui precisa ser um lugar conservado. Agora, quem precisa conservar, não conserva, ele só quebra sem levar vantagem nenhuma. Então, às vezes falam que tem vindo visitar, e quando a gente vê que é nosso dinheiro, que está indo para o ralo, as pessoas não entendem que isso aqui é um dinheiro dela também, então é muito triste. Às vezes, para o comércio, tira essas lâmpadas, tira o cobre para vender. A gente sabe que atrás disso tem um que está comprando esse material, então tudo isso traz muita tristeza, traz muita angústia para o coração da gente. Eles também contribuíram para poder deixar tudo bonito, e eles, depredando, praticando esse tipo de ato de vandalismo, simplesmente está destruindo o próprio patrimônio. O secretário de turismo pede que quem vira algum furto ou ato de vandalismo, acione a polícia pelo telefone 190 ou também a guarda municipal. Temos que denunciar, temos que fazer uma campanha, para que toda a população se una a nós, a guarda municipal, a polícia militar, fazendo com que realmente, ao ver e ao... esses vândalos, ao tirarem esses fios, a gente denunciar para que realmente seja feita a justiça para essas pessoas. A gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso. Obrigado.